Bom dia Vanilde, bom dia Adios, tudo bem? Como prometido, sábado eu não consegui gravar vou fazer um vídeo ali da parte interna da Fiat Titano pra vocês, né? Aqui então da parte externa, vocês já viram tiraram foto e tudo mais, vamos lá pra dentro, vamos focar lá dentro? Então aqui, vou destravar aqui, acabamento todo em couro comando dos vidros, bancos em couro também, seis airbags nessa versão que é de cortina, lateral e o frontal, pra subir nela Oh Jesus, eu tô velho mesmo Vamos lá, aqui deu meia chave Fiat ali, né? Multimídia já ligou também, olha pra você ver aqui o layout da multimídia, layout, né? layout, sei lá como é que fala bloqueio diferencial assistente tecido em rampas, desligar o controle de tração, travar, destravar as portas, botão do alerta aqui são os comandos do ar-condicionado aqui o botão físico pra aumentar o volume ou diminuir, aqui também tem o botão da câmera lateral é abaixo do retrovisor olha que bacana e aqui, a câmera de ré que vai mostrar ali a posição do sensor de estacionamento com linhas dinâmicas conforme você vira ali o volante vai te mostrar a posição aqui no volante comandos de som e computador de bordo e aqui a parte do piloto automático também temos o modo esporte e o modo eco, tá? e aqui o controle o seletor de tração gente, bacana espero que vocês tenham gostado e já já vocês vêm buscar essa máquina aqui pra levar pra casa de vocês se Deus quiser e aí e aí Obrigado.